E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho falando dos itens CP e WP é um videozinho pra galera que tá começando no VG e sem enrolação a gente vai falar desses itens a pretensão é fazer mais vídeos falando de itens específicos a funções como usar algumas estratégias e algumas outras coisas sobre determinados itens que são um pouco mais confusos, mais difíceis de serem usados então vamos lá dando continuidade aí ao guia pra iniciantes do canal a gente vai começar falando sobre itens WP, que são os itens Weapon Power ou Poder de Arma que são os itens vermelhinhos da build e da loja os itens WP afetam os ataques básicos, ou seja, conforme você investe em itens desse tipo seus ataques básicos ficarão mais fortes, mais rápidos, com mais perfuração de armadura e isso conforme os atributos que são melhorados pelos itens que são comprados por você colocados na sua build galera, existem diversos tipos de itens WP que vão afetar vários atributos dos heróis e as utilizações desses itens vão variar de acordo com a situação, com a estratégia, com a composição do time adversário e o herói que você está utilizando, isso vale também para os itens CP, que são os itens Crystal Power, que são os itens azulzinhos que a gente já vai falar daqui a pouco no X5, em regra, os heróis WP ficam no bot devido a posição dos Trents de Arma, mas esses eventualmente podem roubar, fazer roubos do Trent de Cristal para evitar que esses fiquem com o herói adversário os itens CP, Crystal Power ou Poder de Cristal, são os itens azuis da build ou então da loja os itens CP afetam as habilidades deixando-as mais fortes, diminuindo o cooldown e quantidade de mana consumida por cada skill e também outros atributos dependendo do item que você escolher comprar e colocar na build no entanto, vale dar uma estudada nos heróis, já que alguns possuem dano de cristal nos ataques básicos no X5, os heróis CP ficam no mid, por causa da posição do buff e no top mas no top, eles podem ser WP também e muitas vezes funcionam muito bem com o build WP então é isso galerinha, espero que vocês tenham gostado foi um videozinho bem rapidinho só para falar da diferença entre itens CP e itens WP estava vendo muitas pessoas na comunidade com essa dúvida, principalmente a galera que está começando agora no VG então vou fazer mais vídeos desse tipo, vídeos rapidinhos aí para tirar a dúvida dessa galera eu já tinha prometido isso, mas acabei por alguns problemas ficando algum tempo sem fazer vídeos para o canal mas vamos começar aí com gás novamente para ajudar essa galera que está precisando de ajuda e está com várias dúvidas sobre o joguinho então é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!